Imagine comigo o culto de João, João tá lá, aleluia, ele pega um raça de vibra Quem te ensinou a assistir essas novelas imoral, hein? Se arrependa Raça de vibra, quem te ensinou a passar cheque sem fundo? Se arrependa Raça de vibra, quem te ensinou a fazer negocinho com despachante? Se arrependa Raça de vibra, quem te ensinou a usar essas minissais, tomara que caia o pastor, tomara que caia o pregador, tomara que caia todo mundo? Se arrependa Raça de vibra, quem te ensinou a desobedecer pastor? Quem te ensinou a desobedecer a mãe? Quem te ensinou a trair a esposa? Quem te ensinou a trair o esposo? Quem te ensinou a maltratar a esposa? Quem te ensinou a maltratar o esposo? Quem te ensinou a maltratar os filhos? E tudo que vinha, ele raça de vibra, se arrependa, até que ele para, olha, opa, aí não é vibra não Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo Sabe por que Jesus chega naquele culto? Porque a verdade estava sendo pregada Jesus está afastando de alguns cultos, porque o pregador não pode mais pregar É a realidade de muitas congregações na igreja brasileira, irmão Aí infelizmente, pastor Juscelino, tem lugar que o pregador não pode mais nem pregar Agora é estandarte gospel, é modinha gospel, é rap gospel, é boate gospel nas igrejas E a mensagem está sendo deixada de lado, igreja que não tem mensagem, não tem Jesus Porque a Bíblia Sagrada, ela diz o que? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus E o verbo se fez carne, se tem palavra, tem Jesus, se não tem palavra, não tem Jesus Querem tirar a palavra, sabe por que? A palavra que liberta, é a palavra que converte É a palavra que atrai Jesus para o culto E a igreja primitiva, ela deu ouvido a mensagem de João Batista Porque quando eles começaram a igreja, na congregação não havia necessidade entre ninguém, diz a Bíblia Eles perseveraram na doutrina da comunhão e no partir do pão E não havia necessidade entre ninguém, porque os ricos vendiam suas verdades e dividiam Os seus bens com quem não tinha isso, a igreja Nós não podemos tolerar ou até congregar em uma igreja Onde alguém se orgulha dizendo, eu tenho 20 casas E alguém na mesma congregação está sendo despejado Porque não tem dinheiro para pagar o aluguel Aleluias, nós não podemos congregar em uma igreja Onde alguém se orgulha, eu tenho 20 carros E alguém vem na chuva para a igreja congregar Aleluias, isso não é igreja Igreja de Cristo, verdadeira, genuína O padrão de igreja Aleluia de atos dos apóstolos Era assim, era um ajudando o outro, um ajudando o outro, um ajudando o outro Essa pandemia deixou muita gente desempregada Aleluias Hoje o forte é querer saber quem pecou, quem errou Mas será que nós estamos interessados em saber como é que está o armário do próximo? Será que nós estamos interessados em saber como é que está o guarda-roupa do próximo? Será que nós estamos interessados em saber como é que está a água, a luz, a conta do próximo? Está na hora de a gente abrir o olho para esse tipo de coisa Porque evangelho sim, isso não é evangelho É por isso que a mensagem de João era difícil de ser aceita Mas tem uma coisa, quem aceita tem passaporte para o céu Porque quando chega lá Jesus vai dizer Vinde benditos de meu pai, possuí por herança O reino que você está preparado desde a fundação do mundo Porque eu tive fome, tu me deste de comer, eu tive sede E me deste de beber, estava nu e me vestiste O reino que você está preparado desde a fundação do mundo